A para o programa Crédito Suave implica para o setor privado Sira, também financeira a empresa Sira e a Timor-Leste sem problema. E a mandato do Governo da Valo aloca o orçamento do token de Manolo para o programa Crédito Suave, onde for crédito para o setor privado Sira, o juros por cento todo, o objetivo é facilitar o setor privado Sira e desenvolver o mandato do Governo do Programa Parado do Presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araujo Serrano, o governo para o programa Crédito Suave implica para o setor privado Sira, também financeira a empresa Sira e Timor-Leste sem problema. Crédito Suave, o governo explica. O governo para o programa Crédito Suave implica para o setor privado Sira, o programa Crédito Suave, política de dia, mas tem regras que não tem crédito suave, mas tem requisitos que não duram todos os créditos suave, mas não tem nada de crédito suave. Mas tem requisitos que não tem crédito normal, mas não tem crédito suave. Ainda não implica para a implementação, que é a máxima falha, e o governo agora, até esse governo político, que continua lá, e que se dá o próximo informação. Impato, sim, é problema de financiamento, é problema de vida. Está mesmo a galera que está aqui, está aqui o plano governo, não é um programa governo, não é um governo, não é um programa do setor privado, não é um serviço de parte financeira. E está aqui, o governo não foi em Fulana, está aqui, está aqui, está lá na turma, implementação se realiza, e o processo é o público. Então, se está aqui, ele só vai se ver com o público, não é, ele só vai se ver com o público, mas tem o público, ele só vai se ver com o público, e se vai ter que falar. E está aqui, essa é a gente, se vai ficar com o financiamento, porque o setor privado tem amores, a economia tem o setor privado em Lima e a nossa participação será um rotuliano. Obrigado por assistir.